Fala galera, não esqueça de falar aqui em Hortas e Vlogs Bom galera, estamos aqui para estar gravando um jogo para vocês de Lego Nisaco galera Agora só vou gravar um vídeo de jogos galera E mande o nome de jogo para jogar galera Então vamos lá Galera, lembrando, eu sou muito ruim nesse jogo Vamos lá Corregamos aqui galera Galera, hoje vamos estar postando esse vídeo para vocês e outros vídeos galera Tô gravando aqui para vocês Ai o Boiola e ouvindo música A música Onde vai? Hello Galera, bora jogar então Começou aqui galera Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.